A decisão mais importante que você deve tomar Em 1 Pedro 5,8 diz Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Gostaria de falar com você hoje sobre uma decisão muito importante. Na realidade, essa é a decisão mais importante que você poderá tomar. Ela é mais importante do que qualquer coisa que possa imaginar, do que sua escolha profissional, do que com quem você decidir casar ou onde você decida morar. Para sempre é um tempo muito, muito longo. Muitas pessoas estão preocupadas somente com o hoje ou com o que poderá acontecer daqui a alguns meses à frente. Quando muito, alguns estão preocupados com a aposentadoria. Quero ir além disso. Quero falar hoje sobre a vida após a morte. Você está fazendo alguma provisão para isso? Você sabia que você não é apenas um corpo feito de carne e ossos, sangue e músculos? Você é um ser espiritual, tem uma alma e habita em um corpo. Quando você morrer, o que acontecerá com todas as pessoas? Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo físico será colocado em uma sepultura. Ele apodrecerá e se tornará cinzas e pó. Mas e quanto ao seu verdadeiro eu? O seu interior, sua personalidade, sua mente, sua vontade e suas emoções? O seu lado espiritual pode ser encarado como a parte do seu ser que não pode ser vista com os olhos naturais. Essa parte de você viverá eternamente. E onde o seu eu espiritual vive depende da decisão que você tomar o mais rápido possível. Há duas forças no mundo, o bem e o mal, certo e errado. Nós temos essa noção dentro de nós, mesmo não tendo ouvido falar nisso. Há duas forças no reino espiritual, Deus e o diabo. Anjos bons que são seres espirituais criados por Deus para ajudá-lo a cumprir sua tarefa e anjos maus, chamados demônios. Esses anjos maus, uma vez, foram anjos bons que fizeram uma escolha de se rebelar contra Deus. Lúcifer, um arcanjo, também chamado de Beuzebú, Satanás, o diabo, liderou esses anjos nessa rebelião. E Deus os expulsou do céu e criou um lugar para eles e seu mestre, chamado Inferno. Entre os céus e o inferno está a terra e a atmosfera em cima dela. Anjos bons e maus rondam a terra o tempo todo. Satanás também anda ao derredor procurando quem lhe possa devorar, como diz na passagem citada inicialmente. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus, também habita na terra, assim como nas regiões celestiais. E a tarefa que Deus lhe deu é de selar, guardar, preservar e proteger o povo de Deus, aqueles que escolheram servir a Deus. O Espírito Santo também tem a tarefa de atrair e ganhar pessoas que ainda não escolheram a Deus e seu modo de viver. Você fez a sua escolha? A escolha é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Deus o criou com livre-arbítrio e Ele não vai forçá-lo a escolhê-lo. Ele não forçou os anjos. Parte deles se rebelou e Ele os deixou fazer o que quiseram fazer. Mas lembre-se, más escolhas trazem a sua própria punição. Escolha hoje se voltar para Jesus. Não deixe para amanhã. Ainda há tempo. Ore comigo assim. Senhor amado, no dia de hoje venho orar por aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Depois que escolhi andar pelos caminhos da fé, fui muito perseguido e muito pouco compreendido. Fui humilhado e desprezado. Sofri várias tentações e sofro até hoje e fui colocado à prova. Hoje estou radiante de alegria, pois encontrei a verdade que me libertou e o único caminho a trilhar. Jesus Cristo. Peço a ti, Senhor, que através do meu testemunho de vida, essas pessoas que se encontrem indecisas, venham ao seu encontro e experimente realmente o único e verdadeiro sentido da vida. O inimigo de nossa alma está aí, como um leão pronto a devorar almas. Mas, na verdade, Senhor, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Me use poderosamente, Senhor, como veículo de graça e aceitação a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Deus te abençoe.